Fala, galerinha do Estou Preparado. Sejam bem-vindos aqui à correção do nosso simuladão aberto para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. A gente vai responder aqui 10 questões de língua portuguesa. Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Iata, professor de português aqui do Estou Preparado. Então vamos lá praticar aí e responder essas 10 questões da nossa banca, que é o Instituto AOCP. Para a nossa primeira questão, a gente colocou aí uma questão de interpretação de texto, um texto relativamente curto, de dois parágrafos. E a gente sempre, para a nossa banca, a gente vai fazer uma atividade. A gente vai sempre destacar as informações principais de cada parágrafo e sempre destacar pensadores, estudiosos, o que a gente chama de argumentos de autoridade. Então bora lá. Oceanos mais quentes e barulhentos com as mudanças climáticas. Se a tendência atual de emissão de gases de efeito estufa não for bastante atenuada, até o final do século, os oceanos deverão estar mais quentes e barulhentos. Então, primeira informação principal. Os oceanos deverão estar mais quentes e barulhentos. A previsão é do grupo coordenado pela especialista em bioacústica, Aline, da Universidade Memorial de Newfoundland e labrador no Canadá. Então, isso daqui é o que a gente chama de argumento de autoridade. Eu vou destacar o nome desta pesquisadora e eu vou destacar aqui de onde é a universidade. Essa universidade é do Canadá. A nossa banca gosta muito de trocar pensadores, de trocar universidades. Tudo que tem a ver com fontes dentro do nosso texto, a banca gosta de fazer um trocadilho. Por exemplo, aqui a gente tem o nome de uma revista. Então a banca pode colocar informação do primeiro parágrafo associando com essa fonte. Então a nossa banca gosta muito de fazer isso. Vamos continuar. Ela e os colaboradores calcularam o efeito que o aumento da temperatura, previsto para ocorrer até 2100, deve provocar na velocidade de propagação do som na água, levando em consideração as diferenças de salinidade e profundidade dos mares ao redor do mundo. Segundo as projeções, as regiões mais afetadas devem ser o Mar de Labrador no Atlântico Norte e o Mar da Groenlândia, próximo ao Ártico. Então quais são as regiões mais afetadas? A gente tem o Atlântico Norte e a gente tem o Ártico. Continuando. Nessas áreas, até a profundidade de 500 metros, a velocidade do som deve aumentar 1,5%, o equivalente a 90 km por hora. Então aqui estou falando sobre velocidade do som aumentar. A velocidade do som deve subir também, ainda que um pouco menos, no noroeste do Pacífico, no Ártico, no Oceano Austral, no Golfo do México e na porção sul do Mar do Caribe. Quem falou isso foi essa revista aí, Earth's Future, no dia 22 de março. Além de viajar mais rapidamente, as ondas sonoras, como as emitidas por navios, vibram por mais tempo em águas mais quentes e podem prejudicar animais marinhos. Então essa velocidade do som aumentando aí prejudica animais marinhos, em especial os mamíferos, que usam o som para se comunicar, navegar, encontrar alimentos e parceiros para reprodução. Por que é importante? Eu destaquei de amarelo as informações principais e destaquei de verde os argumentos de autoridade, pensadores, fontes. Por que é importante destacar? Porque antes de ir à questão, a gente vai fazer o seguinte, o texto fala sobre oceanos mais quentes e mais barulhentos. Eu tenho aqui algumas regiões mais afetadas e o aumento da temperatura causa aumento da velocidade do som. E aumentando a velocidade do som na água prejudica o quê? A comunicação dos animais marinhos. Então vamos lá, questão de número 1. Em relação à estrutura e aos sentidos do texto de apoio, assinale a alternativa correta. Letra A. As águas quentes dos oceanos influenciam as ondas sonoras. Então vamos lá, ó. Águas mais quentes aumentam aí a velocidade de propagação do som. Influenciam as ondas sonoras. O que compromete o quê? A comunicação entre os animais. A gente colocou aqui, ó. Prejudica os animais marinhos. Essa velocidade do som prejudica a comunicação, né? Porque eles utilizam, ó, para se comunicar, navegar, encontrar alimentos. Então é basicamente uma reescrita do texto. Por isso que o nosso gabarito já é o quê? Letra A. Mas vamos ver aí o erro das outras. Letra B. O aquecimento causado nos oceanos pelas mudanças climáticas prejudica somente a flora? Não. A gente está falando aqui também de animais. E animais é o quê? Fauna, né? Então a gente vai dizer que aqui é errado. Não é somente aí a flora. Tem também a questão dos animais. Então a letra B está errada. Letra C. O despejamento de óleo nos oceanos prejudica a alimentação e a reprodução. Isso daqui é o que a gente chama de extrapolação de ideias. É quando a banca coloca uma informação não contida no texto. Não fala sobre despejamento de óleo no nosso texto. Então isso é uma questão de extrapolação. Letra D. Estudos de uma universidade europeia. Olha só. A banca faz trocadilho aí com fontes, com estudiosos, com quem fez a pesquisa. Evidencia os problemas que o aquecimento global pode causar nos oceanos. Será que foi uma universidade europeia? Vamos ver aqui. Essa universidade é do Canadá. É uma universidade americana. Então a gente vai dizer aqui que a letra D está errada. Não é europeia. Isso daqui é um erro de contradição. É quando contradiz o texto. E letra E. Os oceanos Atlântico Norte e Ártico serão os únicos afetados? Não. Serão os mais afetados. Olha aqui. A gente colocou que serão as áreas mais afetadas. Não os únicos, mas os mais afetados. Então o nosso gabarito fica sendo realmente letra A. Para a questão de número 2, a gente tem aqui uma questão de acentuação gráfica. Em outros simulados, a gente já fez questões mais difíceis. Então eu coloquei aqui uma questão que é relativamente fácil. Mas eu coloquei aqui para a gente comentar sobre essas duas alternativas. Porque poderia ser aí a dúvida de vocês. Na letra A a gente tem o seguinte. Será... Qual é a sílaba tônica? A última. Se é a última, a sílaba tônica, a gente vai dizer que temos uma oxítona. E essa oxítona é acentuada porque termina em A. Então o nosso gabarito vai ser letra A. Quais são as oxítonas que a gente acentua? As terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S, em e em. Certo. Na letra B, a sílaba tônica é a última também. Se a sílaba tônica é a última, a gente vai dizer que não é paroxítona. É o quê? Oxítona. Então aqui a gente tem erro. Na letra C, o que o candidato poderia pensar? A sílaba tônica é essa. E aí poderia fazer o seguinte raciocínio. Última, penúltima. E aí dizer que é uma paroxítona. Não, a gente não vai dizer isso. A banca gosta muito de colocar palavras ligadas por pronomes em acentuação gráfica. A gente vai dizer que sempre que isso acontecer, a gente vai eliminar o pronome e vai considerar a palavra como se fosse somente sem o pronome. Então a gente tem a palavra procurar. Então na verdade, a sílaba tônica é a última. É um oxítona terminada em A. Letra D, a gente tem a palavra viúvo. Por que a gente acentua viúvo? Só para separar a letra I da letra U. Então a gente vai dizer que na verdade se trata de uma regra de formador de hiato e não de regra de paroxítona. E letra E, a gente tem a sílaba tônica. Essa daqui, se tem acento gráfico, já é a sílaba tônica. Então a gente vai dizer que é uma paroxítona. Olha só, penúltima é paroxítona, que termina em ditongo. Então o nosso gabarito, letra A. Questão de número 3. Assinale a alternativa que justifica corretamente a formação do plural dos compostos. Leite em pó, soro de leite e aleitamento materno. Então para isso a gente vai colocar uma explicaçãozinha bem básica aqui. Quando a gente tem duas palavras e uma delas, deixa eu colocar aqui, carne bovina, por exemplo. Quando a gente tem duas palavras e uma delas é um substantivo, como por exemplo, carne é um substantivo. Bovina é o que? Um adjetivo, a característica dessa carne. Quando a gente coloca o substantivo no plural, automaticamente o adjetivo vai para o plural, porque o adjetivo concorda com o substantivo. Então a gente tem aqui, carnes bovinas. Só que o adjetivo, ele pode ser substituído por um substantivo mais preposição. Como assim? Dizer carne bovina é a mesma coisa de falar o que? Porque carne, aí eu coloco a preposição de, e aí coloco um substantivo que é boi. Certo? Eu continuo tendo aqui carne como substantivo, só que no lugar de colocar bovina, eu coloquei de boi. A gente vai dizer que isoladamente, isso aqui é o que? Uma preposição. Isoladamente isso aqui é o que? Um substantivo. Mas quando eu junto a preposição mais o substantivo, a gente vai chamar isso aqui de locução adjetiva. Locução, locução é quando tem mais de um, né, no português. Locução adjetiva. Porque está caracterizando o tipo da carne. Então, de certa forma, é uma característica. Então os dois a gente chama de locução adjetiva. E quando eu coloco o substantivo no plural, a locução adjetiva, ela não se flexiona. Ela não se flexiona. Então o adjetivo concorda com o substantivo. Mas a locução adjetiva não vai para o plural. Eu não vou falar carnes de bois. Vou falar só carnes de boi. Aqui, então, resumindo. A partir do momento em que a gente tem um substantivo e eu tenho uma locução adjetiva, a locução adjetiva não varia. Isso quer dizer que isso daqui fica congelado. A partir do momento que chega, na preposição a gente congela. Isso aqui eu congelo. Então se eu for colocar aí no plural, como é que fica? Leites em pó, soros de leite. Já nesse outro aqui, a gente tem um substantivo, olha só, aleitamento. E a gente tem um adjetivo, que é o que? Materno. Então nesse caso, os dois vão para o plural. Aí a gente tem aleitamentos maternos. Então o nosso gabarito é o que? Está pedindo aí para a gente marcar a alternativa correta. Alternativa correta. Então vamos analisar aí. Letra A. A formação do plural dos três compostos obedece a mesma regra? Não. Apenas em leite materno forma o plural com a variação do primeiro elemento? Não. Os soros também, só o primeiro elemento fica no plural. E letra C. Apenas aleitamento materno forma o plural com variação de ambos os elementos de sua composição. Então, correto. Apenas aleitamento materno, os dois vão para o plural. Então o nosso gabarito fica sendo letra C. Questão de número 5. Analise os verbos destacados no excerto retirados do texto. No excerto retirado do texto. As ondas sonoras, como as emitidas por navios, vibram por mais tempo em águas mais quentes e podem prejudicar animais marinhos. Letra A. Os verbos destacados expressam uma ação inacabada, fato que se relaciona ao modo imperativo no qual os verbos foram conjugados. Primeira coisa aqui que a gente vai destacar é, quando a gente tem dois verbos, como é o caso aí, podem prejudicar a nossa banca ama cobrar locução verbal. A gente vai dizer que o primeiro verbo sempre vai ser o verbo auxiliar e o segundo verbo sempre vai ser o verbo principal. O único verbo que se flexiona é o verbo auxiliar. Então vamos anotar isso daí. O único verbo que se flexiona é o verbo auxiliar. É o único verbo que se flexiona. Quando eu digo que é um verbo que se flexiona, é porque é o único que está o quê? Conjugado. É o único que vai aparecer conjugado. Esse daqui, a gente vai dizer que ele não é conjugado. A gente vai dizer que ou ele vai aparecer no infinitivo, ou ele vai aparecer no gerúndio, ou ele vai aparecer no particípio. Ele vai aparecer em uma das formas nominais. O que é infinitivo mesmo? O que termina em AR, ER e R. Cantar, correr, pedir. O que é gerúndio? O que termina em N, DO. Cantando, pulando. E o que é particípio? O que termina em ADO e IDO. Então, a gente vê aqui, primeiro, expressa uma ação inacabada? Não, não expressa a ação inacabada. O que expressa a ação inacabada é o passado, o passado que não foi concluído, que é o que a gente chama de pretérito imperfeito. Então, a gente vai dizer que esse aqui não está no pretérito imperfeito, o verbo está no presente. Letra B. Os verbos regulares, outra pergunta que a banca faz, é sobre o verbo ser regular ou não. A gente vai dizer que prejudicar é um verbo regular, porque não muda a conjugação. Eu prejudico, tu prejudicas, ele prejudica, nós prejudicamos. Já o verbo poder, eu tenho a letra D, né? No verbo, quando eu conjugo na primeira pessoa, já some, ó. Eu posso. Então, a gente vai dizer que, como muda o radical, o verbo poder não é regular. Então, não são os dois que são verbos regulares. Somente o verbo prejudicar. Por isso que a letra B está incorreta. Letra C. O verbo poder, olha só, o verbo poder é o verbo auxiliar. É o único que está o quê? Flexionado. O único que está conjugado. Então, vamos lá. Conjugado, certo? No presente do indicativo, certo? Implica uma possibilidade, correto? Então, a gente vai dizer que o nosso gabarito, letra C. O verbo poder aí indica uma possibilidade. A banca gosta muito de perguntar sobre o verbo poder, possibilidade, e o verbo dever, obrigatoriedade. Então, gabarito, letra C. Olha só como é manjado aqui. Como são manjadas as outras alternativas. Os dois verbos conjugados, não precisa nem ler. Não, não são os dois verbos que são conjugados. Só o primeiro, né? O verbo principal prejudicar, olha só, o principal vem conjugado? Não. O principal não vem conjugado. Então, realmente, nosso gabarito, letra C. Eu estou achando que eu pulei uma questão. Então, deixa eu voltar aqui. Pulei. Vamos lá. Questão de número 3. Considerando a reforma ortográfica de 2009, observa-se que a palavra pedra sabão, identificado no texto, apresenta hífen. Assinale a alternativa que também apresenta palavras nas quais o hífen é utilizado corretamente. Então, primeiro, eu vou destacar essas palavras aqui para a gente analisar. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, eu vou destacar essas palavras. Contra-regra, anti-inflacionário, anti-histórico, superestrutura, multi-horário, auto-escola, anti-histórico, mini-saia. Porque são palavras da regra geral. Ou seja, são palavras do uso do prefixo ligado com outra palavrinha. A gente vai dizer que nós só vamos utilizar o hífen quando a próxima palavra for iniciada por H ou então com a mesma letra final do prefixo. Mesma letra final do prefixo. Dois exemplos e a gente continua. A palavra super-homem tem hífen. Por que que tem hífen? Porque a gente tem aqui que começa com H. Então, tem que usar hífen. Já a palavra super-radiação tem hífen. Por quê? Porque a gente tem a mesma letra final. Letra R, letra R. Então, são esses os casos aí que a gente usa hífen para prefixo. Certo? E se eu não tenho esses casos, por exemplo, super-mercado, a gente vai dizer, ó, não tem letra H e a letra é diferente. Então, fica tudo junto. Certo? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui pela letra B. Na letra B a gente tem... Vou apagar aqui para a gente colocar de verde o que está certo. Anti-inflamatório, ó. Mesma letra final. Então, está o quê? Correto. Anti-histórico também está correto. Por quê? Porque comecei com a letra H e coloquei hífen. Já na palavra supra-estrutura, a gente tem letras diferentes, não é? Então, a gente deveria escrever tudo junto. Deveria escrever tudo junto. Então, a gente vai dizer que o correto seria tirar este hífen. Então, letra C a gente já tem um erro. Na letra D, mesma coisa. A gente tem letras diferentes. A gente não tem nem a letra H e nem a mesma letra final. Então, a gente vai dizer que o correto seria tirar este hífen. Auto-escola. Esta daqui está correta. O multi-horário, a gente vê que está correto porque a gente tem a letra H. Mas, a questão fica incorreta por causa da auto-escola. Anti-histórico está correto. Por que está correto? Porque comecei com a letra H. Só que essa palavrinha aqui, mini-saya, a gente vê o quê? Que são letras diferentes. Letra I e letra S. Então, não deveria haver hífen. Aqui, da mesma forma, letras diferentes, não deveria haver hífen, porque são letras diferentes. Uma curiosidade, quando a gente tem a letra R e a letra S entre vogais e a gente faz a união sem hífen, a gente tem que dobrar só para corrigir o som. Então, para não ficar, se eu juntar aqui sem hífen, fica mini-saya, né? Para não ficar mini-saya, eu coloco mais um S. E se eu juntar aqui, que eu tenho que juntar sem hífen, né? Se eu juntar aqui e não dobrar o R, ia ficar contra regra. Para não ficar contra regra, a gente dobra o R. Aí, fica contra regra. Então, aqui a gente tem erro e aqui a gente tem erro, né? Então, só por esse fato, nosso gabarite é o quê? Letra B. Qual é a regra para os outros compostos? A gente tem aqui compostos ligados por preposição. Compostos com preposição. Com preposição, a gente vai dizer que é sempre sem hífen. Com preposição, é sempre sem hífen. Por exemplo, a palavra fim de semana sem hífen. Fim de semana, a palavra pé de moleque sem hífen. Pé de moleque. Mas, a gente tem exceções. Quais são as exceções? Deixa eu melhorar isso aqui. Vou colocar aqui em cima. Quais são as exceções? A gente tem a palavrinha aqui, arco da... São cinco exceções para a gente memorizar. E o interessante é que a banca cobra 90% das vezes só as exceções. Bora anotar aqui. Arco da velha, primeira exceção. Segunda exceção, cor de rosa. A gente vai colocar tudo com hífen. A gente tem água de colônia. A gente tem mais que perfeito. Lembra aí do preteto mais que perfeito, a gente bota hífen, né? E a gente tem a palavrinha pé de meia. Esse pé de meia é pé de meia em relação a dinheiro. Economia. Vou fazer um pé de meia. Economia. Essas são as exceções. E olha que interessante. A banca só cobra as exceções. Aqui está correto. Pé de meia com hífen, cor de rosa com hífen, cor de rosa com hífen, mais que perfeito, cor de rosa, água de colônia. A única que a gente tem verde, 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 ó, cor de rosa aqui também. Verde tudo correto é o quê? Letra B, tá? Então isso daqui cai muito na nossa banca. E a banca, ela gosta de colocar principalmente as exceções para os compostos ligados com preposição. Vamos agora para a nossa questão de número 6. Dentre as expressões destacadas, a que exerce a mesma função sintática do segmento sublinhado em Stephanie, professora de psicologia, a gente tem aqui uma questão de complementos do nome. Quais são os complementos do nome? A gente tem o complemento nominal e a gente tem o adjunto adnominal. A gente, vamos fazer aqui uma rápida diferença entre eles. Como é que eu faço? Como é que eu fazia em prova? Porque hoje isso aqui está na minha cabeça. Antigamente eu não lembrava a diferença. Então eu saia preenchendo o seguinte, esses dois são os dois complementos do nome. São os dois complementos do nome. Se são os complementos do nome, é porque ambos completam o sentido de quem? Do substantivo. Isso aí é muito fácil de colocar na hora da prova. Essa questão é uma questão de complemento nominal e adjunto. Então lá na hora da prova eu escrevo em cima da questão do lado complemento e adjunto. Se os dois completam o sentido do nome, é porque os dois completam o sentido do substantivo. Aí depois eu lembro que o complemento nominal, ele é mais completo. Se ele é mais completo, é porque ele também, ele também completa o sentido do ZAD. Quais são os ZAD na língua portuguesa? A gente tem o adjetivo e a gente tem o adverbio. Então pronto. Aí para equilibrar a balança eu vou dizer o seguinte, como o adjunto ficou só com 1, tanto faz ele ser concreto como abstrato, que é para poder equilibrar a balança. Já aqui só pode se for substantivo abstrato no complemento nominal. Analisando aqui a nossa questão, esse termo de psicologia completa o sentido de quem? De professora. Deixa eu voltar aqui. Completa o sentido de professora. Professora é um substantivo. É um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato? É um substantivo concreto. Se é um substantivo concreto, é porque isso aqui é um adjunto adnominal. Substantivo concreto. Viu? Aí fica fácil. Então a gente vai marcar o que? A alternativa que seja também um adjunto adnominal. Deixa eu puxar aqui uma setinha. Que seja também um adjunto adnominal. Então olha só. Especialista em transtornos. Eu que estou completando o sentido de quem? De especialista. Especialista não é uma característica? Não é um adjetivo? Se eu estou completando o sentido de um ad complemento nominal. Então não pode ser a letra A. Letra B. Prefere falar... Olha, falar é um verbo. Prefere falar em que? Em emoções. Aqui eu tenho um complemento de um verbo. Se é um complemento de um verbo, não pode ser complemento nominal. Mas a gente tem o que? Quem fala, fala em alguma coisa. Então a gente tem que isso aqui é um objeto indireto. Porque tem preposição e completo sentido de um verbo. Não pode ser a letra B. Letra C. Para a terapeuta e psicóloga britânica... Então olha só. A gente tem isso aqui completando o sentido de quem? De psicóloga. E psicóloga é o que? Um substantivo concreto. Opa, então achei o gabarito. Britânica então é um adjunto adnominal. Gabarito, letra C. Uma curiosidade também é que só o complemento nominal é obrigatório ter o que? Preposição. O adjunto adnominal não precisa ter preposição. Basta que acompanhe o substantivo. Certo. Vamos para a letra D. Engloba. Englobar é um verbo. Engloba o que? Emoções. Objeto direto. É o complemento do verbo sem preposição. E aqui? Durante a pandemia. Não é quando? Quando a gente responde essa perguntinha. Como? Quando? Ou onde? A resposta sempre é o que? Um adjunto adverbial. Adverbial. Nesse caso, adjuntado adverbial de tempo. Então, o nosso gabarito único que é adjuntado nominal, letra C. Questão de número 7. Qual é a relação sintático-semântica estabelecida entre as orações? Aí, aqui, a gente colocou uma questão de valor semântico. E como esse valor semântico cai muito na prova, eu coloquei aqui. Bizuzinho. A gente vai aprender o seguinte. Bizu. A gente vai aprender. Sempre que tiver um T que gera alguma coisa, a gente vai dizer que vai indicar uma consequência. Uma consequência. Professor, eu não entendi. O que é esse T? Ele é tão estudioso que foi aprovado. Ele é tão magro que parecia sempre de perfil. A dedicação dele era tanta que foi aprovado no concurso. A dedicação dele era tal que foi aprovado. A dedicação dele era tamanha que foi aprovado. Então, se aparecer qualquer T que gera alguma coisa, a gente vai dizer que é uma consequência. Então, olha só. É tão compensatória essa pausa que o inútil acaba por se tornar de maior utilidade. Então, nosso gabarito. Consequência. Letra A. Questão de número 8. A sinal é alternativa em que a reescrita do trecho a seguir apresenta um desvio quanto às normas de concordância verbal. Em relação à concordância verbal, o que a banca mais cobra é a regra de dupla concordância. Regra de dupla concordância. E existe uma regra de dupla concordância que é a que mais cai que fala sobre expressão partitiva. Se aparecer alguma expressão partitiva, ou seja, que indica parte, pode ser uma expressão partitiva ou quantitativa. Vamos dar exemplos. O que é uma expressão que indica parte? A maioria, a minoria, boa parte, grande parte. O que é uma expressão que indica quantidade? 50%, 10%, 1 terço, metade, o dobro. Então, a gente tem essas expressões partitivas ou quantitativas, que elas são seguidas por um determinante. Esse determinante é aquilo que especifica essa parte ou essa quantidade. Por exemplo, 50% das pessoas, a maioria da população. Então, sempre tem um determinante. E depois a gente tem o verbo. A gramática diz que tanto faz o verbo concordar com o núcleo do sujeito, que é a expressão partitiva, e tanto faz concordar com o determinante. Por isso que existe a dupla concordância. Só que a gente tem que tomar cuidado em relação a esses termos. Vamos ver como é que funciona. Eu tenho metade da população. Eu tenho aqui uma expressão que indica quantidade e um determinante. Aqui é o verbo. O verbo é esse. Esse verbo está concordando com... Se concordar com metade, fica no singular, porque metade é singular. E se concordar com população, fica também no singular, porque população é singular. Mas eu poderia ter assim, metade das pessoas. E aí o verbo agora poderia ficar ou no singular ou no plural. É isso que a banca vai trabalhar aqui nessa questão. Vai trabalhar uma reescrita fazendo essas modificações. Então vou sair destacando aqui, metade dos habitantes. Eu tenho aqui uma expressão que está no singular e um determinante que está no plural. O verbo está o quê? No singular, concordando com metade. Está ok? Está ok. Letra B. Metade dos habitantes. Mesma coisa. Só que o verbo agora está no plural. Está concordando com quem? Habitantes. Está tudo certo. Letra C. 50% da população. Aí a gente tem aqui um verbo que está no singular. Se está no singular, eu estou concordando com quem? Com população, que é singular. Em porcentagem, acima de um já é plural. Então 50 seria plural. Estou concordando com população. Então aqui está correto. Aqui eu tenho uma expressão que indica a quantidade e o determinante. E o verbo está no singular. Mas espera aí, o verbo está no singular. Mas a minha expressão aqui não é plural? Então eu tenho duas opções. Ou eu concordo com este e este é plural. Ou eu concordo com este e este é o quê também? Plural. Então apesar de ser dupla concordância, eu só tenho plural aí. Então o certo seria vivem. Então o nosso erro está aqui. Vamos ver a letra E. 50% dos habitantes do planeta já vivem. Agora sim. Corrigiu aqui embaixo, né? Então gabarito letra D. Certo. Questão de número 9. A gente tem aí uma questão de pontuação. Uma questão de pontuação. E se tem uma coisa que a nossa banca gosta de cobrar, é adjunto adverbial. Então eu vou contar uma historinha aqui para vocês e depois a gente responde. Qual é essa historinha? Qual é a ordem direta de uma frase? A ordem direta de uma frase é essa. Sujeito, verbo e complemento. Essa é a ordem direta. Por exemplo, Maria compra livros. Jamais eu posso colocar uma vírgula separando o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Certo. E onde é que aparece o adjunto adverbial? O que é adjunto adverbial? São circunstâncias de tempo, modo, lugar. É quando a gente pergunta como, quando e onde e acho uma resposta. Quando eu digo assim, na escola, no trabalho, de tarde, de manhã, como? Desculpa. Quando eu digo assim, minha sogra morreu. Exemplo. Eu sempre dou esse exemplo. Minha sogra morreu como? Minha sogra morreu como um pássaro voando alto? Não. Ela morreu de pedrada de baladeira. Um exemplo. A gente diz que essas respostas, como, quando e onde, onde ela morreu. Ela morreu no bar, que ela era alcoólatra. A gente vai dizer que sempre nesses casos a gente tem adjunto adverbial. E qual é a ordem certa do adjunto adverbial? Ele fica no final da frase. Adjunto adverbial. Então pronto. Eu vou completar aqui. A gente vai dizer que essa é a ordem direta. A gente vai dizer então que nunca separamos o sujeito do verbo com vírgula e nunca separamos o verbo do complemento com vírgula. Mas, se a gente quiser, a gente pode colocar uma vírgula aqui antes do adjunto adverbial. Essa vírgula, independente do tamanho desse adjunto adverbial, ela é sempre facultativa. Então bora colocar aí. Essa vírgula, ela é sempre facultativa. Quando é que ela é facultativa? Na ordem direta. Mas, se eu pego o adjunto adverbial e coloco ele no início ou no meio, aí a gente tem um problema. Por quê? Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Um exemplo de onde? Onde? No Brasil. Pronto. No Brasil. Primeiro exemplo. No Brasil, as pessoas estudam muito para concurso. As pessoas estudam muito para concurso. Agora, eu vou perguntar assim, quando? Para colocar outro exemplo. Quando? Na tarde de ontem. Na tarde de ontem. Na tarde de ontem. Fomos à praia. Vou marcar aqui, porque eu sei que aqui é onde no Brasil e aqui é quando. Na tarde de ontem. Certo. Então, aqui a gente tem adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais. Aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar. E aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Beleza. Observem. Se eu tenho um adjunto adverbial deslocado de até duas palavras, até duas palavras, a gente vai dizer o quê? Que a vírgula é facultativa. A vírgula é facultativa. É facultativo usar vírgula. Já se eu tenho um adjunto adverbial com três ou mais palavras, a gente vai dizer que essa vírgula, ela se torna uma vírgula obrigatória. Então, essa é a regra dos adjuntos adverbiais. Na ordem normal, tanto faz. Já se eu desloco até duas palavras, fica sendo facultativo. Com três ou mais, fica sendo obrigatório. E a questão diz assim. Assinale a alternativa em que a omissão da vírgula não gere erro gramatical. Letra A. Nem altere o sentido. Letra A. Ninguém quer perder a memória. Vírgula. Todos querem melhorar. A gente está separando orações aqui, não é? Para separar a oração, a gente tem que deixar a vírgula. Tem que deixar a vírgula. Não posso tirar essa vírgula. Letra B. O trabalho tem sido considerado por especialistas do mundo todo como um dos feitos mais promissores ocorridos na neurologia nas últimas décadas. Desde a disseminação dos aparelhos de ressonância. A gente não tem aqui uma circunstância de tempo? Desde quando? Desde a disseminação dos aparelhos. Isso aqui está indicando o tempo, não é? Adjunto adverbial de tempo. Certo. E se está no final, não está no final da frase? Se está no final, essa vírgula é o quê? Facultativa. Então, se eu tirar essa vírgula, eu não vou ter nenhum erro. Eu não vou ter nenhum erro. Então, a gente vai dizer aqui que o nosso gabarito é letra B. Mas por que eu não posso tirar a vírgula das outras? Se eu tiro a vírgula que está antes do quê? Se eu tiro a vírgula que está antes do quê? Eu deixo de ser algo que explica. Lembra que a gente tem a oração adjetiva para a oração restritiva. Se eu tiro essa vírgula, deixa de ser explicativo e passa a ser o quê? Restritivo. Aí eu mudo o quê? O sentido. Muda o sentido. Vamos lá para a letra D. O poema de Álvaro Campos, um dos heterônimos mais conhecidos de Fernando Pessoa. Isso aqui não está explicando sobre o que está antes. É o que a gente chama de aposto explicativo. E no aposto explicativo, a vírgula é obrigatória. Eu não posso tirar. Aqui, eu comecei pela conjunção. Foi, sem que tenhamos a possibilidade de recordar, vírgula. A existência se esvazia por completo. Eu preciso dessa vírgula. Ela indica uma pausa aí da inversão da oração. Então, eu tenho que ter essa vírgula. Então, nosso gabarito letra B, eu posso tirar aí a vírgula que antecede o adjunto adverbial, que não tem nenhum problema. Isso quando está na ordem direta. E para a gente finalizar, a gente tem aqui a questão de número 10, que é uma questão de manual de redação da Presidência da República. É só colocar assim no Google. MRPR. Isso aqui, você vai estudar só os três primeiros tópicos. O que é que você estuda? Você estuda atributos. Você estuda formalidade, que é o uso dos pronomes de tratamento. E você estuda padronização. Se eu não me engano, o conteúdo padronização, isso aqui é um conteúdo do edital, tá? É um conteúdo do edital. Basta você colocar no Google lá. MRPR. Já vai estar lá no primeiro link. que é o PDF do manual de redação da Presidência da República. É o que estuda aí a redação oficial. E a gente só vai estudar três tópicos. Atributos, formalidade e padronização. Se eu não me engano, é da página 17 até a página 30, no máximo. 30, 32. Por aí. Então a gente vai... São poucas páginas. Em uma tarde dá para a gente estudar isso. E é provavelmente uma ou duas questões da prova. Então a gente vai dizer o seguinte. Essa questão é uma questão de atributos. Quais são os atributos? A gente tem aqui, ó. Vou colocar na ordem. São seis. A gente tem aí a clareza e precisão. Então aqui eu já sei que a letra D está correta. A gente tem a objetividade. Objetividade. Então eu sei que a letra A está correta. A gente tem também a concisão. Então a gente... Concisão é você ser breve, né? Você falar muito com pouca palavra. Objetividade é ir direto ao assunto. Lembra que objetividade tem duas letras de ir direto ao assunto. A gente tem a impessoalidade. 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 Então eu sei que aqui está faltando o IN. Impessoalidade. A gente tem coesão e coerência. Coesão e coerência. E a gente tem o de número seis. Que é formalidade e padronização. O sexto atributo, a gente estuda ele em outro capítulo. E a gente estuda também o outro capítulo que é padronização. Então o item de número seis, formalidade e padronização. Então certo. Então o nosso erro letra C. O que a banca gosta de colocar? Onde tem impessoalidade, ela coloca pessoalidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Onde tem precisão, ela pode botar imprecisão. Então tem que ficar atento a isso. O gabarito, letra C. Então mais uma vez, MRPR. Só colocar lá no Google. Que vocês vão conseguir estudar isso aí em uma tarde. E com isso a gente finaliza aí a nossa correção. De mais um simuladão aí aberto. Esse aqui é o meu Instagram, tá? A gente tem aqui o Instagram do curso. Sigam lá para vocês ficarem aí informados dos próximos eventos. Então é isso. Muito obrigado. Fiquem aí com o restante da resolução do simulado de vocês. Grande abraço. Bons estudos. E até uma próxima oportunidade. Valeu.